Olá amigos. Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Orun ficou muito zangado quando os viu naquela situação. Ira queria explicar, mas Orun não deu ouvidos. Ele começou a apertar diretamente a garganta de Cianjir. Ira e Arifiam gritavam não faça isso, mas Orun não os ouviu. Cianjir desmaiou nas mãos de Orun. Nussá e Kenan estavam se abraçando. Nussá, ouvi tiros. Ele disse, achei que os homens tivessem pegado você, por isso fiquei com medo. Kenan, esses sons vinham de caçadores. Falei com eles, eles vão nos levar para um local seguro, disse ele. Orun olhou para o rosto de Ira, mas saiu sem falar. Você não pode ir atrás de Ira desse jeito. Ele disse, você precisa me ouvir. Nesse momento, Afifianinho deteve e lhe deu um tapa. Cianjir acordou e perguntou se alguém poderia me contar o que aconteceu. Ira gritou, tudo é por sua causa, você preparou uma armadilha para mim e saiu. Ele desceu as escadas correndo. Ele queria falar com Orun. Orun sentiu que não conseguia respirar. Ele continuou gritando o porquê. Ele entrou no carro e foi embora rapidamente. Ira correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Ele ligou, mas Orun não respondeu. Como você pôde fazer isso conosco? Ele se perguntou. Enquanto Fatih e Saylan estavam no escritório, Razid apareceu. Ele perguntou onde estavam Nusay e Kenan. Fatih disse que eles foram em lua de mal. Nusay caminhava lentamente porque seus pés estavam abertos. Kenan disse para se apoiar no meu braço e eu te levo, mas Nusay o rejeitou. Razid estava se perguntando o que estava acontecendo. Ele estava com medo de se meterem em encrencas. Ira estava pensando em como contar a Orun o que aconteceu. Naquela época, ele ligou para Nusay, mas não conseguiu contatá-lo. Então Sianjir ligou. Ele disse, eu não sei de nada. Ira não ouviu e desligou o telefone. Ira ligou novamente para Orun, mas ele não respondeu novamente. Enquanto isso, Sianjir saiu do hotel e viu Ira. Ele queria conversar. Não sei o que está acontecendo, disse ele. Ira disse para ficar longe de mim e foi embora. Nusay e Kenan também prestaram depoimentos, explicando o que aconteceu na delegacia. À medida que Nusay ouvia as histórias de Kenan, ficava mais impressionada com o que ele fazia por ela. Sianjir começou a pensar consigo mesmo sobre o que estava acontecendo. Sianjir ligou para Neva e contou o que aconteceu. Neva desempenhou um papel muito bom. Ele disse, vamos descobrir o que está acontecendo e eu te aviso. Ira estava sentada na praia. Ele estava pensando no que aconteceu. Razit, por outro lado, ficou feliz ao ver Nusay e Kenan entrando na vizinhança. Ele até correu e os abraçou. Nusay e Kenan não entenderam o que aconteceu. Kenan ficou muito chateado quando viu Nusay segurando o seu pulso. Ele trouxe pomada e curativo para ela e quis aplicá-los, mas Nusay disse que faria isso e pegou dele. Ira veio para a mansão. Dona Afif apareceu imediatamente na sua frente. Ele disse, como você ousa vir para esta casa. Ira disse, você entendeu mal, mas Afif ama e expulsou da mansão. Ele disse, você não tem lugar nesta casa. Ira não conseguiu dizer nada a ele e foi embora. Nusay aplicou a pomada, mas seu pulso ainda doía. Ele não conseguia dormir. Ele tinha Kenan em mente. Suas obras constantemente vinham à sua mente. Ele ficou chateado por nem ter agradecido. Ira estava sentada em um banco chorando. Ele ligou novamente para Orum, mas ele não respondeu novamente. Ira pensou onde Orum poderia estar e de repente isso lhe veio à mente. Ele imediatamente se levantou para ir até ela. Nusay entrou no quarto de Kenan. Eu queria te agradecer. Você é uma pessoa muito corajosa e honesta. Você arriscou sua vida para me encontrar. Ninguém jamais fez tais sacrifícios antes. Eu só queria dizer isso. Ele disse boa noite e saiu da sala. Kenan não conseguia acreditar que a pessoa que falava fosse Nusay. Neva começou a contar a Sianjir o que aconteceu, mas contou à sua maneira. Ira veio ver você? Ele perguntou. Não, Sianjir não veio até mim. Ele até me chamou de Nusay, disse ele. Quanto a Neva, a Fif definitivamente planejou isso. Ele disse, é óbvio, por tudo o que ele faz, que ele não a ama de jeito nenhum. Sianjir também acreditou nisso. Ira chegou àquele lugar, mas Uru não estava lá. Se você me ouvir uma vez. Eu sei que você vai acreditar em mim, mas você não está em lugar nenhum. Ele estava dizendo para si mesmo que você não está atendendo minhas ligações. Kenan também estava pensando em Nusay. Ele agradeceu muito bem, sua aparência dizia alguma coisa, disse ele. Só então lhe ocorreu que ele estava dizendo o nome dela quando estava doente, e que estava curioso sobre ela e a abraçou. Essa garota podia ter sentimentos por mim? Ele perguntou. Então ele pensou um pouco. Ele disse não, querido, e foi para a cama. Ira estava se luçando. Ele estava literalmente exausto de tanto jurar. Só então um chegou. Ira o notou mais tarde. Ele foi até ele e disse que você precisa me ouvir. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto